Em 13 anos, o Laboratório Biovida inovou em cuidar da saúde. São 5 unidades de atendimento, 23 profissionais, 2 selos de qualidade, mais de 3 milhões de exames realizados e muitos clientes satisfeitos, incluindo você, que premiou o Biovida como sendo o laboratório mais lembrado de patrocínio. E motivos não faltam. Além de uma sede com acessibilidade e fácil estacionamento, realizamos coletas em domicílio e nas empresas. Temos também uma sala especial para crianças e o exclusivo VemViewer, o scanner de veias mais usados nos centros médicos internacionais, que aumenta a taxa de sucesso da primeira punção em 80%. Inovação, alta capacidade, equipamentos modernos e aceitação de convênios. Isso é mais humanização, qualidade técnica e carinho por você. Laboratório Biovida, excelência que você pode confiar.